Salve, salve rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão tranquilos? Aqui quem fala é o Bruno, trazendo mais vídeos pra vocês, galera, de moto-carreira treinador E... perante episódio, galera, da nossa série, né? Ou o último, né? Não dá pra saber Porque estamos classificados pra semifinal e rapaziada, já está, né? Definindo quem vai ser nosso último adversário Só que antes, a gente dá uma olhada pra quem é, rapaziada Quero mostrar pra vocês como é que nós estamos na Premier League, né? Por mais que não estou acompanhando, não estou voltando muito pra vocês E eu tô vendo que o time tava indo muito bem, cara Faltam dois jogos pra acabar a Premier League, são 36 jogos, tô ligando Estamos com 32 vitórias, um empate e uma derrota, galera Estamos à frente do Manchester City aí, o Liverpool tá em terceiro Mas a disputa mesmo tá entre Manchester City e Leicester, cara E, inclusive, vai ter o jogo deles na próxima partida, então É, rapaz Jogão, hein? Jogão pra decidir quem vai ser o campeão da Premier League Se vai ser eles ou se vai ser o Leicester City, né? Não sei se vocês vão querer que eu traga esse jogo Se fosse pra trazer o... Esse jogo teria que ser nesse vídeo, né, aparada? Mas estamos focados na Champions, né? Eu vou simular esse jogo do Manchester City aí Contra a gente no olho, assim, pra poder ver que vai ser campeão Mas, enfim, aparada, vamos lá Ver quem vai ser nosso próximo adversário da Champions League na semifinal E vai ser o... Real Madrid, rapaziada Real Madrid vai ser nosso adversário na semifinal Barcelona e Atlético de Madrid, rapaziada Três times espanhóis E apenas um da Inglaterra E esse um da Inglaterra somos nós Rapaziada, o Atlético de Madrid tava na mesma chave que a gente Olha onde eles estão, hein? Na semifinal, hein? Caraca, jogão, galera Jogão E vamos lá, já enfrentar o Real Pra coletiva primeiro Vamos lá, rapaziada Real Madrid Ok, welcome, meu amigo Vamos começar jogando em casa, galera Então, vantagens, quer dizer Pra gente, né? Os climas não têm mostrado muito Só de evolução no campo Alguma razão A gente tá numa fase Depois eu jogar mais pra ganhar ritmo E vamos acordar um levantado no alto astral aí do Timas Que ele tá meio insatisfeito Não insatisfeito, pode adiado Mas, enfim Acho que eu vou com aquele quadro a 7 titular da hoje, né? Ou não, não sei Tô pensando ainda Qual a sua exceção quanto ao jogo anterior A... Fala que nós vamos voltar a transversão Provavelmente nós ganhamos, né? O jogo da liga Então, o time que tá avassalador, né? A gente deve ter ganhado A gente deve ter ganhado Quando a partida é importante para o time do time Com certeza, né? Com certeza, né? Vamos jogar em casa É o ritmo, não sei o que Somos um time profissional Jogar em casa Aumenta a confiança É isso aí Vou deixar o time feliz E o Timas Contente Com as pessoas focas Obrigado E é isso aí, rapaziada Vamos lá Sem muita enrolação Vamos pra partida Contra o Real Madrid Vou jogar em casa Jogo importante De forma clássico Eles vão jogar de branco mesmo Só vou tirar aqui O Soion Joker Na verdade não, cara Eu vou ser aí titular junto com... Cadê um Tite? Caraca Se machucou, hein? Eu não sabia, cara Fui simulando Eu não tinha nem visto É, vai ter que ser O Sanches E o Soion Joker Na nossa... Nossa defesa, hein? Caraca Não tinha visto É, vamos começar com o Rodrigo mesmo Vamos iniciar com o Tiremos aí Vamos dar esse voto de confiança no garoto Enfim Lendário 4 minutos Clima nublado Bora pro jogo Por que Ricardo Pereira tá ali? Sendo que ele tá machucado Eu, hein? Vamos pro jogo Vamos lá, rapaziada Vai começar o jogo, hein? Está entrando o time do Real Madrid Está entrando o nosso time também Jogo em casa, então Estamos com a confiança lá em cima Temos que começar bem Igual nós fizemos nas quartas Que a gente pode ir pela Juventus Real Madrid vende um jogo de 3x2 A vitória por cima do RB Leipzig RB Leipzig tá um time forte Por ter feito dois gols no Real Madrid Passaram o nosso fogo real Só que não passou largo, né? Mas vamos lá Aí estão nossos jogadores Esse hino da maravilhosa Que é da UEFA Champions League Um Tite aí Como o nosso Ué, não? Ah, o Alex Teres Puxou a abraçadeira Nos jogos de hoje, hein? Caraca, olha a resposta aí Alex Teres Se puxou Não, não tinha nem reparado, rapaziada Foi meio que no automático Mas não tem problema O Alex Teres é jogador de consenso Também do nosso elenco Aí está o time do Real Madrid O Ascensio, o Vinicius Junior Acho que aquele é o Renier São bons jogadores, rapaziada Barane, Caminheiro, Ascensio, Vendi É Renier mesmo Eles tem o Hazard e o Juventus Tira o banco, hein, fazia Olha, Odegar Ascensio, Juventus, Bileirinho É, um time forte, velho Um time forte Mas nós também temos um time forte, né, galera? Rola a bola Que bola pro teu, rapaziada Pra cima, Leicester Meu Deus do céu O gol de Leicester Gol aos três minutos De novo, rapaziada Caraca Que time, velho Meu Deus Foi muito tranquilo fazer esse gol, cara Toquei com o Raul Antes de me bater Dormiu tranquilo No meio de três Ele vai conseguir bater do canto Do 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 Oito gols na Champions, rapaziada. É, rapaziada. A gente saiu muito mal e a Madrid já respondeu já a altura. Nos cãos, eles conseguiram empatar. A gente saiu muito mal na Jona. Na hora que a gente furou a bola, né? E olha o rapaziada, olha o 1. Vamos lá, a primeira tenta aí pra tentar passar do Real. Olha o Rala, já lançou Mbappé na frente. Olha Mbappé na trave. Caraca, velho. Quase tô ralagando o corpo, hein? Quase, quase. Olha o Tilly, mano. Corto Alves salvou a bola no cantinho, cara. Seu batendo de primeiro, o Tillyman meteu o pé de pé na bola. Mas o Corto Alves ficou lá no canto, cara. Bela jogada do nosso zinho, hein? Tamo chegando, tamo chegando. Que bola no Rala de direito. Ele bateu muito mal, cara. Bateu mal demais. Cê tá maluco. Galera, tirei o Rodrigo que tava meio cansado já. Coloquei o Sané em campo. Pra deixar o Tilly um pouco mais ofensivo, um pouco mais rápido, né? Agora chegou o Neymar, dominou. Tirou da defesa, bateu pro gol Neymar. E é gol do Leicester. E, Mar, é o nome dele. Finalmente, ele conseguiu marcar o gol, cara. Ele tava sem dar conta de que ele conseguiu marcar gol, esse garoto. Mas ele não conseguiu marcar. Agora sim, hein, mano. Dominou pela ponta, que se ele for. Levou pro meio, vai ter colocado no canto, tirando do Courtois. Sem chance pro goleiro. Bateu bem demais o Neymar. Olha o Rala ainda pedindo a bola na frente, mas o Neymar resolveu arriscar e acertou. Bela um chute. Valeu, Neymar. 2x1, rapaziada. 2x1. É falta. Tudo parado. Neymar. Olha o Tilly, mano. Bateu pro gol, já defendeu. Caraca, pegou muito do Sané, cara. Ah, fala sério, time. Olha esse gol, cara. Putz, que vacilo. Conseguiu empatar no final, um toque de passe, olha só. Olha a defesa, buscando. Neymar marcou outro gol, cara. Ah, Mbappé, perdeu o Mbappé. Ah, Mbappé, perdeu o time errado. Caraca, time. Caraca, 2x2 o jogo, hein, rapaziada. Jogo perigoso, hein. Resultado perigoso pra gente, hein. Isso é louco. Bom, galera, é o grande jogo que eu falei pra vocês. Manchester City e do Leicester. Vou dar uma mexida no time aí pra poder dar uma simulada. Né, vou... Deixa eu ver. Tirar um recado pra ele daqui pra colocar o Just, né. Tá machucado. Eu vou poupar o Suri pro jogo de volta, cara. O Alex3 pode continuar. Deixa o Neymar jogar. Acho que vou poupar o Haaland. Eu vou poupar o Rodrigo aí pro jogo. Vamos lá. Vamos dar uma simulada. Vamos ver quanto que vai ser esse jogo aí. Se a gente vai conseguir vencer a Premier League ou não. Vamos lá. Vamos simular. 3, 2, 1 e... É, 3 a 1, rapaziada. Campeões da Premier League. Boa. Parabéns aos envolvidos. Leicester City. Campeão da Premier League. Agora vamos pro jogo, galera. Jogo de volta contra o Real Madrid. Jogo de volta. 2 a 2. Mas se o empate permanecer, é capaz deles vencerem. E bora pra coletiva de imprensa, rapaziada. Caralmente, os jogadores vão encarar uma batalha difícil contra o Real Madrid. Depois do primeiro jogo, né? Você acredita que seu time pode avançar depois desse empate? Temos de focar no desafio à nossa frente. Vamos falar a resposta aí. Nós temos que dar o máximo início ao fim. E só conseguimos meter o foco durante 90 minutos. Vamos ver se conseguiu uma vitória convencente no último jogo. A gente sempre passeitado na Madrid. Vamos ver se conseguiu. Vamos saber quem é que passa pra final, galera. Real Madrid ou Leicester City? Mas antes, deixa eu dar uma olhada quanto que foi o jogo do Atlético e Barcelona, galera. 3 a 0, Barcelona. Meu Deus. Quer dizer, já acabou. Já foi definido quem vai ser o finalista, galera. Barcelona é o finalista. 2 a 0 no primeiro jogo e 1 a 0 no segundo. É isso aí. Quem passar aqui vai pegar o Barcelona, galera. Quem passar pega o Barça. Caraca. O Sanches também se machucou, rapaziada. Meu Deus. Estamos com dois ótimos zagueiros machucados. O Ricardo Pereira tá pra voltar. Acho que ele vai voltar pra final. Se a gente conseguir passar, né, galera. Bom. Seguinte, rapaziada. Vamos jogar com esse elenco. Só vou colocar o Rodrigo aqui de volta. Beleza. Neymar vai ficar pro segundo tempo. E é isso aí. Vamos lá. Bora pro jogo. Lendário. Quatro minutos. Fica bom. Só vamos, galera. Só vamos. Tudo ou nada agora, hein. Tudo ou nada. Vamos lá, galera. Chegou o grande momento. Chegou o grande momento. Aí está. Estamos no estádio Real Madrid. Vamos lá. Quem passar pega o Barcelona, rapaziada. Quem passar pega o Barça. De Lionel Messi e companhia. Então vamos focar aqui no nosso jogo. Vamos encarar o grandíssimo Real Madrid. Que tem um elenco bem forte, rapaziada. Por incrível que pareça, eles têm um elenco muito, muito forte. Conseguiram buscar um empate no final do jogo. Renier marcando dois gols no jogo passado. Então temos que ficar esperto nesse atacante aí. E vamos lá. Espero que Haaland e Mbappé sejam focados no jogo de hoje. Porque dependemos muito deles. Para poder ampliar a vantagem. E aí está no seu quarto. Quarteto de ataque. Sané, Rodrigo. Mbappé e Haaland. Vamos lá. Mbappé bate palma. Vamos lá, Mbappé. Quero que você tenha focado no jogo de hoje. E vamos lá, rapaziada. Rola a bola e começa o jogo. Olha o Sebalho batendo e o Nubio defendendo. Primeiro, o nosso perigoso do jogo foi do Real Madrid, rapaziada. Sebalho conseguiu ganhar do Sun Joker no corpo e bateu para o gol. Mas o Nubio defendeu. Vamos lá, time. Vamos acordar. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. Olha o lançamento para o Mbappé. Ah, o Mbappé demorou muito para dominar. Voltou na frente. Segurou. Cruzou na área. Para quem é que chega. Olha o Sané. Sobou no Pogba. Gol do Leste. Paul Pogba. Caraca. O Sané tem um tom rolaio. O zagueiro tirou. A bola sobrou no Pogba. O demorou no peito. Passou de seco demais o defensor ali. Ele vai ter um chato. Olha só. O demorou no peito. Passou de seco. Se doerou. Parou e bateu no canto do doerou. 1x0 o Leste. Boa, Pogba. Olha a domina. A bola até dormiu no pé dele. Que chute lindo, cara. Bateu colocado. 1x0 o Leste, rapaziada. Pogba com o seu primeiro gol na Champions. Muito importante. Muito importante. Valeu. Casemiro. Gabriel Paulista. Dani Ceballos. Bapê. Que bola no Haaland. Bapê. Haaland bateu pro gol Haaland. E é gol do Leste. Haaland. O nome dele. Agora sim, cara. Agora eu já tenho que ver. O Bapeiro roubou a bola. Lança pro Haaland. Haaland bateu antes que o Courtois pegar perto dele. No canto. Bateu firme. Embaixo dos braços do goleiro. E é bem adeiro na pano de água. Agora sim, cara. Agora sim. Podemos ficar um pouco mais tranquilos. Mas não muito. Foco. E vamos lá. Para, Mili. Fica quieta. Oh, louco, galera. Foi falta. Não esperava que ia ser falta assim perto, não. Mas beleza. Temos o Sané aqui que ele bate muito bem. Colocar essa bola no canto. O Sané bateu bem demais. Que golaço. Gol do Leandro, rapaziada. Aí sim, cara. Ixi. Agora já era. 3x0 no começo do jogo. Na casa do Real. Bateu muito bem, cara. Colocou a bola onde quis, cara. Bateu muito bonito, cara. Olha a bola que caiu pra fora. Tirando o Courtois. Golaço, rapaziada. Golaço. Zidane reclama com o time, mas não tem o que fazer, Zidane. Se o time não é enterro focado, quanto o Leicester. 34 minutos de jogo. E já tá 3x0. Vamos, time. Para, Mili. O Nubel fez a defesa. Caraca, o time tá dormindo, rapaziada. Olha só, deu uma dormida. Vim, Zidane chegou, finalizou. Pegou na canela dele. Ele defendeu. Que desarme, Jason. Que desarme, garoto. Manda a bola no Rodrigo. Rodrigo avançando pela lateral. Entrou na área, entrou na área, Rodrigo. Avistou o Pogo. A bola foi no Sané na trave. A bola pegou na trave. Caraca, eu mirei o Pogo. A bola foi mais pra trás. Aí, no Nubel, Zidane bateu bem, cara. Mas a bola pegou na trave. Ele foi infeliz no chute. Mas estamos chegando, cara. Se Real Madrid não acordar, vai fazer mais. Olha o Sané, liso demais. Cruzou na área. O Sané no Haaland. Bateu muito mal Haaland, cara. Caraca, tô gostando do jogo do Sané hoje, hein. Jogando demais. A bola pegou de direita. Bateu muito pra fora. Mas estamos chegando, time. Nós estamos chegando. Meus amigos, eu vi essa bola dentro do gol, cara. Bateu muito bem Haaland. Faltou um pouquinho mais de capricho essa bola em entrar no ângulo. E Corto Alves chegou com os olhos, cara. Olha o Mbappé. Girou na frente da defesa, bateu no meio do gol, Mbappé. Bateu no canto, cara. Bateu no canto. Bateu no meio do gol. Ah, mano. O que foi isso, Sully? Meu Deus. O Sully deixou o cara chegar e bater. Olha só, o Sully tava na frente dele. Não tem que dizer quanto é seu, cara. Ai, não, Sully. Meu Deus. E é fim de jogo, rapaziada. Fim de jogo. Passamos pelo Real por 5x3. É, Barsaluna. Tamo chegando, Barsaluna. Tamo chegando. É isso aí. Finalmente. Conseguimos chegar lá na final da Champions, galera. O jogo de jogo foi Sané. Jogou demais, cara. Jogou muito bem. E é isso aí, rapaziada. Vou encerrando o vídeo por aqui, né. Esperei que vocês tenham curtido. Se curtiu, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha o vídeo, rapaziada. Compartilhem, porque essa final entre Barcelona e Leicester City vai ficar pra história do modo carreira. E é isso aí, rapaziada. Vamos lá, hein. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.